Você acha uma boa ou uma péssima ideia voltar com uma ex? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, essa é uma dúvida que muitos camaradas aqui que seguem o canal têm. E tem uma galera que é a favor, tem uma galera que é contra, enfim. O que você acha? Você acha que é uma boa ideia voltar com uma ex-namorada, voltar com uma ex-mulher? Você acha que isso dá certo? Vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Mas antes de eu aprofundar um vídeo, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Recentemente surgiu aí uma notícia de um cantor, de um músico chamado Phil Collins, que é um cara que eu acho muito foda. Enfim, esse camarada, ele foi casado com uma mulher, eles se divorciaram, ele pagou, ele teve que pagar a pensão a essa mulher, enfim. Teve lá um acordo do divórcio e esse camarada simplesmente resolveu reatar os laços, resolveu dar uma outra chance a essa ex-mulher dele. E brother, para variar, ela deu outro golpe nele agora. Então assim, quando vocês me perguntam essa parada, Bruno, você acha que vale a pena voltar com uma ex-namorada? Você acha que vale a pena voltar com uma ex-mulher que me sacaneou ou de repente a gente não se dava bem? Então assim, isso daqui para mim é um caso clássico, brother, do porquê que você não deve voltar com uma ex. Principalmente se ela te sacaneou, se houve assim muita briga, muita desavença entre vocês. Enfim, acompanha a situação aqui do camarada agora. Mulher de Phil Collins termina casamento por mensagem. Achei outro. Brother, olha a situação, olha a situação. Enquanto passava a quarentena com a mulher em sua casa em Miami, o cantor Phil Collins descobriu por uma mensagem de texto enviada pela mulher, Oriane Savey, não sei falar o nome dela direito, que ela havia decidido abandoná-lo para viver com outro homem. Collins recebeu a mensagem da agora ex-mulher em julho, no dia 2 de agosto. Ela casou com o guitarrista amador Thomas Bates em Las Vegas, de acordo com o processo de divórcio que tramita nos Estados Unidos, e revelado pelo The Sun em sua edição de ontem. Enfim, o que aconteceu? Ele já tinha se divorciado dessa senhora aí, velho, na boa. Além de vocês verem essa imagem aí, eu vou colocar uma outra imagem dessa tia aí, para vocês terem uma ideia, brother, do buraco no qual esse cara se meteu. Mas enfim, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ele tinha reatado a relação aí com essa ex-mulher dele, e ele estava muito bem lá, curtindo a quarentena em casa, quando ela decidiu terminar por mensagem de texto com ele, entendeu? Ela terminou com ele e simplesmente foi viver com outro camarada. Brother, como assim? Ela tinha reatado o relacionamento dela com ele, essa senhora aí tinha reatado a relação dela com o Phil Collins, e aí do nada, ela termina a relação por texto, porque ela tinha ido viver com outro homem. Ou seja, no mínimo, brother, ela já devia estar o traindo, entendeu? Com esse outro camarada aí. E, brother, enfim, é uma história, é uma das coisas assim, que você vê que realmente não vale a pena, brother, você voltar com uma ex-mulher. Quero ser feliz novamente, diz a ex do cantor. Na mensagem, ela identificou o homem apenas como Thomas. Agora vocês vão ver um pouco mais de detalhe aqui da história. Collins e Oriane têm dois filhos e casaram pela primeira vez em 1999, eu tinha 19 anos, e se divorciaram em 2008. E ela recebeu um acordo de 25 milhões de libras. Brother, ela recebeu um acordo de 25 milhões de libras. Isso equivale a 182 milhões de reais. Então, bom, eles ficaram casados de 1999 a 2008. Então, brother, aí, ó, em nove anos, em nove anos, ela conseguiu embolsar 182 milhões de reais. Brother, vocês têm noção do que é isso? Quanto que isso dá por mês? Quanto que ela ganhou de salário aí por ter casado com ele? Vamos ver, quanto que dá nove anos? Então, nove vezes 12, se a conta for essa exata, né? Nove vezes 12, vezes 12 dá 108 meses. Então, 182 dividido por 108. Calma aí. 182 e 200, né? Divididos por 108. Brother, essa senhora simplesmente recebeu aí um salário de 1 milhão 687 mil reais por mês por ter casado com ele, entendeu? Cada mês aí de casamento deu esse salarinho aí pra ela de buenas, entendeu? De 1 milhão 687 mil reais. Brother, que casamento caro é esse? Puta que pariu. Enfim, apesar da separação, o casal voltou em 2015 como namorados. Ou seja, o camarada se divorciou dela, viveu aí um tempo solteiro, não sei se ele se relacionou com alguma outra mulher. Enfim, depois da separação, né? Quantos anos foram depois? Sete anos depois, o casal voltou como namorado. O camarada caiu no conto aí, nessa história que vocês veem pra mim de vez em quando de dar uma chance pra ex. E, brother, na boa, o que eu acho mais engraçado dessa história é o seguinte, a mulher embolsou 182 milhões de reais do cara. Aí, beleza, eles decidiram voltar, decidiram reatar o relacionamento. Ela devolveu esse dinheiro pra ele por acaso? Tipo, brother, assim, eu sei que não é nem correto a gente debater, assim, esses valores de quem leva a vida de artista, porque é uma parada, assim, fora da realidade, né? Fora da nossa realidade. É uma coisa, assim, que supera o surreal, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é um bom parâmetro pra você se basear se você acha que é uma boa ou não você dar uma chance de novo pra sua ex-namorada, pra sua ex-mulher, porque a realidade é essa daqui, meu amigo. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui pra baixar meu e-book grátis homem de alto valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas, voltando, agora você vai entender por que que esse camarada não ficou satisfeito em ser feito de trouxa uma vez na vida, não. Ele tem que ser feito de trouxa de novo pela mesma mulher, brother. Olha a história, olha o nível de maquiavelismo dessa senhora aí. Collins diz que sua casa foi invadida pela ex. Olha só, hein, brother. O processo de divórcio divulgado pelo The Sun revela que Oriane e Thomas, que é o atual marido, parece, né, estão morando juntos na mansão avaliada em 218 milhões. Brother, a mulher simplesmente invadiu uma... Terminou com ele, entendeu? Terminou com o Phil Collins por mensagem de texto e aí simplesmente decidiu entrar na mansão dele com o atual marido dela, no caso, né, e tá morando junto lá de boa, entendeu? Além de ter embolsado os 182 milhões aí de reais, ainda decidiu ir morar lá na casa do Phil Collins, entendeu? Por que não, né? Fala sério. Collins pediu no processo que o juiz do caso dê uma ordem para acusá-los de invasão de domicílio e que os quatro seguranças do casal que trabalham pesadamente armados devem sair do imóvel. No pedido, Collins pede que a polícia possa prendê-los caso não aceitem a eventual ordem judicial de despejo. Então, brother, olha que absurdo. Olha que absurdo. A mulher embolsou 182 milhões de reais do camarada no divórcio. Aí, beleza, voltaram a se relacionar, ele deu outra chance para ela em nome do amor, em nome da felicidade, que alguns de vocês acham isso uma coisa mais prioritária do que usar a razão e a lógica, né? E a mulher simplesmente dá uma bota nele, dá um pelé nele, casa com outro maluco completamente na surdina, porque, pelo que eu entendi, ela casou com esse outro camarada numa viagem, supostamente numa viagem de negócios, entendeu? E aí, brother, ela simplesmente decide invadir uma mansão do Phil Collins com o atual marido dela, brother, é uma parada completamente absurda e ela ainda fica lá com seguranças deles dois, com quatro seguranças dela e do novo marido, né? E simplesmente o camarada, o dono da casa não tem nem como entrar lá, brother, é um bagulho absurdo. Segundo os advogados de Collins, a medida é necessária para acabar com uma ocupação armada da casa de Phil Collins por sua ex-mulher e o seu novo marido, diz o documento obtido pelo jornal inglês. Então, assim, meu irmão, a parada é a seguinte, como eu falei, eu acho que fica complicado a gente se basear nesses casos de celebridade, porque nesses casos a coisa fica extrapolada num nível absurdo, tanto de grana como de abuso e muita loucura, mas, enfim, eu acho que isso aqui é um bom parâmetro para você ter uma ideia, digamos, para você saber avaliar se vale a pena ou não você voltar com uma ex-namorada sua, com uma ex-mulher sua. Porque é isso, brother, não satisfeita em dar um golpe nele de 182 milhões de reais, ela ainda decidiu dar um pelé nele do nada, entendeu? Casar com outro camarada pelas costas deles, porque ele estava namorando com ela no caso, e simplesmente o camarada ela decidiu dar um pelé nele, casar com outro cara, já tinha embolsado os 182 milhões de reais e agora ainda está lá fazendo uma ocupação de leve na mansão do cara, isso se ela ainda não brother, ainda não tentar usar algum subterfúgio legal para arrancar essa mansão dele. Então fica esse recado aí, meu amigo, se por acaso alguma vez você já levou um pelé, já foi feito de trouxa por uma ex-namorada, uma ex-mulher sua, e você decide dar outra chance ao amor, essa coisa linda, essa coisa poética, fica aí de aviso para você, se isso é uma boa ideia ou não. E agora eu tenho um aviso muito importante para te dar, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, se você não quer ser feito de trouxa pelas princesas da Disney, você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você tinha visto essa história, você já deu uma segunda chance para sua ex e se ferrou por causa disso, então deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!